Uai, Dibu, você já chegou da escola? Ficou um tempão lá na porta esperando que a pessoa tinha contado que nós vim embora juntos. Fota que você ia fazer fofoca pra mãe falando que eu não vim junto com você, né? Te conheço, bichinho. Vou negar, meu. Eu ia mesmo. Eu tava até pensando que eu ia falar. Por que você veio embora assim? Eu digo que eu peguei um novo disco da Mara Sampaio emprestado com uma amiga e menina da sala. Mas eu tenho que devolver pra ela. A Mara já lançou uma música nova do TVZ em Goiás? Já lançou esses dias, menino. O novo da música é novo ao pé, hein? Você tá escutando? Boa, né? Tá aqui. Diz. Preste que vim ver a capa do TVZ. Cuidado, hein, Ed. Ficou bonita a capa? Tô tentando ver aqui a voz de me acompanhar. Eu não tô conseguindo, ó. Eu não conheço a música, não, ó. É porque ela lançou esses dias. Às vezes é por isso que você não ouviu. Mas a música já é sustenta, meu filho. Tô passando até na rádio. A Mara é ali do Peraltinho. Vizinha nova. Já teve até no Faustão. A música é boa mesmo. Eu não vou decorar, né? Eu vou passar a voz, você faz violão e você é racinado. Eu vou fazer voz e violão. Inclusive tô até tentando tirar a música aqui de uma vez. Se você quiser, você pode inventar uma dancinha. Pois é. Eu vou tentar inventar uma dancinha pra música. Mas você ensaiar no voz e violão e eu faço a dancinha. Assim, hein? Aí, então. Eu vou ver se eu vou lá na rua comprar uma feita virgem. Pra mim gravar. Hoje eu vou ligar lá na rádio cidade. Eu pedi que eu tocai. Eu falei de boa pessoa que tá precisando de ouvir. Eu guardo meu material. Pra cada pé na bunda. Um novo afete cuida. Só sei quem quer. Pra cada mulher tem dez homens na rua. Nossa, tô boa já. Arrasei. E eu vou botar pelas boas. Tá bom. E eu vou botar. E eu vou botar dar felão. Comaga.